Bom dia, gente! Tô atrasada. Tô indo lá na Ilane fazer o teste pra ver se meu cabelo, ele abre, são 8 e pouquinho da manhã. Tá cedo. Ai, gente, acordei cedo pra tirar leite pro Thomas. Ai, tirei, ele acordou, mas aí deu um pouquinho de peito a ele. Aí deixei ele lá com a minha mãe. Tirei leite caso precise e tem lá. Vou lá fazer o teste de mechas. Gente, tô orando pra esse cabelo abrir, porque eu tô doida pra iluminar ele, porque eu não gostei dessa cor que ficou meu cabelo dessa vez. Eu usei a mesma cor, mas de uma marca diferente de tinta. E eu não curti. Então deixa eu ir. Chegando lá eu mostro pra vocês e vejo, gente, eu mostro pra vocês o vlog do dia de hoje, se abriu, se não abriu, enfim, bora. Gente, acabei de sair da Ilane. Olha que lindo, ficou iluminado meu cabelo. Vou botar uma foto pra vocês dele de costas, pra vocês verem como é que ficou. Ficou um arraso, gente. Ilane arrasa. Vou deixar o endereço dela aqui também, aqui no Vila dos Teles, pra quem quiser fazer cabelo. Gente, cheguei em casa. Olha o cabelo. Ah, gente, tô amando, porque saiu aquele aspecto preto, que tava pretíssimo. Vou colocar aqui pra vocês todos os cabelos que a Ilane já fez em mim, assim, todos os cortes, pra vocês poderem acompanhar, pra vocês poderem ver. Porque eu acho que eu nunca compartilhei aqui em vídeo com vocês os cortes que a Ilane já fez no meu cabelo. Mas sério, ela arrasa demais. Eu cuido do meu cabelo com ela, já vai fazer quase um ano já. Ela que corta meu cabelo, ela não pintava meu cabelo não, só cortava. Eu fazia tratamento com ela e tudo mais. Fazia, não faço. E agora a gente deu essa iluminada no cabelo. O cabelo não tá platinado, nem luzes, nada disso. É um moreno iluminado. Cara, tá lindo demais! Aí eu cheguei agora, né? A Nicola já tá na escola. Depois eu vou buscar ele e tô aqui, ó. Com o Thomas. Thomas acabou de mamar, vou mostrar ele pra vocês. Oi, mãe! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Eu tô aqui olhando o colinho da minha mãe, sentadinho, já mamei. Entendeu, galera? Ih, não quero falar com vocês mais não. Gente, só eu faço voz de bebê? Não é possível. Vou dar um banhozinho nele, gente, ó. Gente, mas ele tá nervoso! Eu vou fazer uma maquiagem nessa carinha aqui, ó. Pra poder fazer umas fotinhas dos cabelo novo. Quando é espinho do cabelo, a gente fica se sentindo, né? Renovada, maravilhosa. Aí quer dar uma maquiagem, fazer umas fotos. Mas eu sou assim. Mas eu vou esperar esse neném dormir. Eu vou esperar esse neném dormir, ó. Porque a mamãe gosta de dar atenção, gosta de ficar agudadinha. É, e ele tá já com cheirinho. Tem aquele selinho, mãe. Diz, azedo, quero tomar banho. Me leva pra tomar banho. Vou cortar as unhas dele, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Se ele deixar, né? Porque ele é agitado, ó. Ele pra cortar as unhas é bem difícil. Olha as unhas e esco. Deixa eu ver se dá pra ver. Deu pra ver, gente? Isso aqui tá, ó. Três dias sem cortar. Eu corto as unhas dele de três em três dias. Porque ele puxa muito. Enfim, coloquei ele sentadinho aqui, ó. Ele não fica muito tempo na cadeira não, tá, gente? Eu deixo ele sempre uns dez minutinhos, cinco minutinhos e tiro ele da cadeira. Por causa da coluninha. Mas eu deixo pra poder aliviar o braço, né? Porque ele tá pesado. Ele tá aí com dois meses. E alguns dias vai fazer três meses. No dia onze do dois. Mas ele ainda não tem três meses. E, gente, eu tenho 61 centímetros. Fala, fi. Eu tenho 61 centímetros. Tô pesando sete quilos. Tô uma bolota. Tá grandão já, ó. Olha como ele é gordo. Olha como ele é gudinho, 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 gudinho. Delícia, disse mamãe. Te amo. O Nicola, gente, ele voltou a estudar ontem, né? Então ele voltou. A volta às aulas dele foi ontem. Ele amou, gente, os primeiros dias de aula. Eu pensei que ele não fosse curtir muito, não. Porque ele foi pra uma escolinha nova. Ele já não tá mais no ensino infantil. Já foi pro ensino fundamental. Tá no primeiro ano. Então a escola é a maior. Tem crianças maiores também. De segundo ano, terceiro, quarto ano. Enfim. Todo mundo junto. Todo mundo junto, assim. Acho que eles recreiam todo mundo junto. E antigamente era só criancinha, sabe? Criancinha e tudo mais. Aí eu pensei que ele fosse estranhar. Só que quando ele chegou em casa, eu perguntei. Filho, como é que foi? Eu tava preparando todo o discurso, né? Pra falar com ele que agora ele já tava grandinho. Por isso que ele mudou de escola. Mas ele adorou. Ele amou o primeiro dia de aula dele. Então hoje é o segundo dia de aula dele. Eu vou buscar ele depois. Aí eu mostro ele pra vocês. Por isso que eu não mostrei ele ainda no vlog. Porque ele não tá em casa. Ele estuda de 1h05. Ele estuda tarde. E eu tava aqui, gente, adimilando a mamãe falar. Adimilando. Eu adimilo a mamãe falando. A mamãe é muito linda falando. A mamãe é linda falando. A mamãe é muito linda falando. Ai, minha mãe é muito linda, minha mãe. Ah, você também é lindo. Eu te amo. Ai, minha mãe é linda. Só falta me dar um banho. Eu tô esbelando o meu banhozinho da tarde. Vou te dar um banhozinho. Gente, ele mexe muito o pescocinho já. Lindo de cima, mãe. Lindo de cima, mãe. Olha ele de Batman, gente. Ele tomou um banho. Eu botei ele com a roupinha que a dinda dele deu pra ele. Olha que gacinha. Ai, tem que ter uma foto dele assim de Batman. Que lindo. Gente, me maquiei. Olha. Passei só o marronzinho. Nossa, adorei a maquiagem. Achei linda. Aí coloquei um brinco. A maquiagem muda, pessoal. Não muda, gente. Muda. Graças a Deus existe a maquiagem. Vou tirar umas fotos aqui. Aproveitar que Thomas tá dormindo. E tem 30 minutos pra tirar foto. Porque eu tenho que buscar o Nico na escola. Ô, menino. Acabei de chegar com o cara da escola. Cadê você? Fala oi. Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Fala, garoto. Não quer falar, não? Gente, nem Thomas nem Nicholas quiseram falar com vocês hoje. Então... Ah, tá ligado ou não? Fiz as minhas fotos que eu tinha que fazer. Nossa, eu tô apaixonada nesse cabelo, gente. Olha a luz de... Olha o seguinte. Vamos lá tirar o uniforme? E Thomas segue dormindo ainda. Olha aqui o quadro do Nicolas. Que foi da formatura. Suquinha. Agora é a hora do lanche. Vamos lanchar. Bora lanchar, Nicolas? Machucou o dedo? Olha quem apagou. Mas tá na hora de acordar já. Essas coxas, gente. Que ganha isso. Hum, cara feia. Ih, vai acordar. Acordei. Acordar. Acordar. Nós não vamos nem coxas. Lá. Enquanto o outro, ó, tá comendo pipoca aqui, ó. Hum, gostosa. Fissurada no desenho. Não tá tendo um dever de casa ainda. Olha, ele aproveita. Oi, gordão. Oi, gordão. Gente, tá quase na hora de fazer a rotina noturna dele. Pra ele dormir. Né, meu amor? Eu cortei as unhas dele. Cortei todinho. Cortou. A mamãe cortou a minha unha, gente. Entendeu? Ela cortou tudo. Eu tô aqui, ó, pensando que vou voar. Tô falando com ela. Que não era pra cortar a minha unha. Eu não sei se eu quero tomar banho. Vocês estão, entendeu? Gente, ele se mexe muito. Vocês não têm ideia. Olha isso. Olha essa espernoca aqui. Essa espernoca. Essa espernoca. Olha essa espernoca aqui. Ih, tá voando? Ih, tá voando? Tá voando? Tá voando? Gente, eu vou fazer a rotina noturna dele. Tem vídeo aqui no canal mostrando como eu faço. Né? Eu tô aqui conversando um pouquinho com ele. Distraindo ele. Porque depois da rotina noturna, ele vai mamar. E fazer o quê? Dormir. Dormir. Ele vai dormir. Vai dormir, neném? Vai dormir, neném? Vai sim. Você vai dormir sim, galoto. Você vai dormir. Você vai dormir. Você falha muito. Vamos lá, tomar banho pra mimir. Gente, vou terminar o vlog do dia por aqui. As crianças estão dormindo. O Matheus ainda não chegou do trabalho. Estava vendo o Big Brother até pouco tempo atrás. O Patrick saiu hoje. Feliz da vida. Fiz meu cabelo. Ai, que dia maravilhoso. Ai, eu vou dormir. Não vou conseguir esperar o Matheus. É... Pra dormir. Não. Vou dormir antes dele chegar. Não gosto não. Mas isso tem acontecido. É... Repetido às vezes. Porque ele anda chegando muito tarde do trabalho. Também que trabalho é muito longe de casa. E aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado de ver minha mudança de visual. Não esqueça de sair daqui sem clicar no gostei. Se inscrever no canal. E me acompanhar nas redes sociais. Beijo. Tchau.